Se você gosta de mitologia em grego, então, é um prato cheio, eu adorei. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Ariadne, da autora Jennifer Sand. Bom, se você já ouviu falar de A Canção de Aquiles, da Madeleine Miller, que é um livro aí super hypado, que muita gente ama, inclusive eu li ano passado e amei também. Ele reconta uma história da mitologia grega, no caso da Guerra de Troia, e isso ficou muito em alta na literatura contemporânea. Muitas autoras, que inclusive estudam mitologia grega, têm feito esses livros que recontam esses contos, esses mitos, a partir da perspectiva dessas personagens. No caso, Ariadne é contada a partir da perspectiva dessa personagem incrível aí. Só que assim, vale muito, já adianto que vale muito, muito a leitura. Foi um livro que me cativou muitíssimo e eu adoro esse universo, né, de mitologia, de ficção histórica. E eu tenho gostado bastante dessas releituras, né, que vão dar foco para algumas questões que, para o imaginário grego, para o imaginário antigo, não fazia questão, até porque dizem mais respeito às subjetividades, a questões muito pessoais dessas personalidades, dessas personagens, e que nós aqui do mundo contemporâneo, do mundo moderno, gostamos de pensar, até para a gente criar uma relação de empatia e de pensar, né, como a gente se sentiria se estivesse naquele lugar, naquela situação específica. Então, assim, para retomar um pouquinho, Ariadne, ela é uma princesa de Creta, ela é muito ambiciosa, é apaixonada por dança e ela é muito bonita. E ela é filha do rei Minos e da Pacifai. No caso, eles moram no Palácio de Knossos. Ela tem toda uma trama ali que envolve Dédalos, que é um grande arquiteto, um grande construtor, que faz um labirinto todo engenhoso, e que lá é onde mora o Minotauro, que, no caso, é irmão da Ariadne. E aí tem toda uma dinâmica ali, né, do Minotauro, os jovens são sempre ofertados como oferenda para esse Minotauro. E isso é ser... Todos os atenienses têm que mandar esses jovens para enfrentarem lá o Minotauro como uma forma de oferenda mesmo, todo ano. E esse monstro que mora no labirinto vai ali acabar com essas vidas, com esses jovens. E isso tem sido feito de uma forma sistemática, já como todo ano acontece. Só que aí o Teseu, que é um grande herói, é super importante, vai ser um desses jovens e vai mudar o negócio, vai falar vamos mudar isso aqui, junto com a Ariadne, eles, enfim, vão causar nesse labirinto, vão causar com esse Minotauro. Acho que se você não conhece o mito ainda, é até legal para você conhecer nessa leitura. Não quero, então, falar muito sobre o que vai, o desdobramento aí da história, mas as personagens principais aí que a gente vai conhecer nesse romance são, obviamente, a Ariadne, que dá título ao livro, a irmã dela, que é a Fedra, o Minotauro vai ser bastante importante aí também, o Teseu, que é esse grande herói, né, que ele é super conhecido também por ter sido aquele que foi responsável por matar a Medusa, né. E eu gostei muito, porque ele traz várias versões do mito original. Então, vão ter muitas personagens que vão vir à tona aí de outros mitos que vão se cruzar nessa história. E esse comecinho, assim, da parte do Minotauro, é só o pontapé inicial mesmo da história dessa personagem incrível, porque depois tem toda uma outra parte da história que eu mesma não conhecia sobre o mito, que vai envolver o grande deus Dionísio, né, que é o deus aí das festividades, do vinho, é o deus do carnaval, da liberdade, da... Enfim, né, Dionísio é um deus extremamente famoso aí da mitologia e ele vai ser muito importante, vai ser uma peça-chave aí dessa história da Ariadne. E é legal saber que a ilha de Naxos, ela celebra a Ariadne até hoje, assim, essa é uma história que povoa bastante o imaginário ali da região. Nós vamos ter a presença também da Afrodite aí na história, como eu já disse, do Dionísio, que é o deus do vinho. E essa questão que é muito trazida à tona quando a gente fala do mito de Ariadne, que é o fio de Ariadne, né, no labirinto, a teia de Ariadne, isso vai aparecer também bastante no romance. E é isso que ajuda a se desenredar e a sair do labirinto, esse fio de Ariadne, né, que vai ajudar a sair desse labirinto. Essa era a imagem que eu tinha mais presente, assim, na mente quando eu pensava em Ariadne e no mito do Minotauro. E isso é muito bonito como é usado aqui no livro, como é ilustrado, né? Ela fica muito marcada por ser essa personagem que ajuda a desenredar, a abrir caminhos, a sair de labirintos, a sair de situações, né, difíceis, mas que ela em si vai viver também uma situação bem complicada, assim, pra dizer o mínimo, né? Nós vamos, então, ter ali algumas personagens, como eu disse, da mitologia que vão aparecer nessa história. Então, Dédalus, Ícaro, Fedra e Hipólito, Teseu, Dionísio e Ariadne, as vacantes também vão aparecer. E, assim, eu achei isso tudo muito gostoso de ler, eu adorei ficar nessa experiência, conhecer um pouco mais do mito. e é bastante interessante que a autora, é uma autora inglesa, e ela trabalhou 13 anos como professora de inglês, de literatura inglesa. Ela tem formação em letras, então ela estudou bem essa, né, a mitologia, essa questão da literatura clássica. É muito legal saber que é alguém que não pegou ali o mito e, sei lá, e não conhecia minimamente aquilo que estava fazendo, né? Ela é uma estudiosa da área, isso é muito legal. Então, eu achei muito interessante, porque, como eu disse, é uma obra que traz mais subjetividade, mais camadas de subjetividade para personagens que povoam aí o nosso imaginário, quando a gente pensa em mitologia, como é o caso dos deuses, né? Desse grande deus aí, Dionísio, Ariadne, o próprio herói Teseu, e a Fedra também, que vai ser uma personagem importantíssima aí do romance, e que eu, assim, não esperava nem um pouco a forma como ela é trazida ali e como a autora vai misturando todas essas grandes histórias que eu tinha lido de forma separada e depois deu um grande clique. Putz, é verdade! Isso aqui é a tragédia hipólito que eu já tinha lido, sabe? Então, assim, genial! Adorei! Vale muito a pena! Mas se você gosta de ficção, assim, com esse quê de vamos viajar no tempo, vamos lá pra, né, pra grande antiguidade clássica, tá mais do que recomendado. Se você gosta de mitologia em grego, então, é um prato cheio. Eu adorei! Recomendo super! E se você gostou da Canção de Aquiles, então, com certeza também você vai gostar desse livro. É isso! Muito obrigada! E até o próximo vídeo! Ah, e só pra lembrar, né, que a gente tem o nosso Apoia-se aqui no canal, então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, nós temos grupos de leitura, vamos ter alguns encontros aí no Google Meet pra falar sobre livros, enfim, tem vários bônus pra quem for apoiar aqui o canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e já aproveito também pra agradecer todas as pessoas incríveis que apoiam aqui o canal. Muitíssimo obrigada! Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!